Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Inter de Milão vence Roma, assume liderança e coloca pressão no Milan. A Inter de Milão venceu Roma por 3 a 1 neste sábado, no San Siro, e assumiu a liderança provisória do campeonato italiano, situação que coloca pressão sobre o rival Milan. A vitória em jogo válido pela 34ª rodada da Liga Nacional foi conquistada graças a gols marcados por Dumfries, Brozovic e Lautaro Martínez. O único gol romanista foi anotado por Mkhitaryan. Agora com 72 pontos, a Internacional lidera o campeonato com um ponto a mais que o Milan, com 71. Os milanistas ainda vão a campo pela rodada, no domingo, quando enfrentam Alásio e podem reassumir a primeira colocação. Mas a Inter tem um jogo atrasado da 20ª rodada para disputar na quarta-feira, contra o Bolonha. Depois da reposição, cada um fica com quatro jogos para decidir o título. Neste sábado, o time de Simone Inzaghi foi superior desde o início diante dos romanistas comandados por José Mourinho. Apesar disso, o placar só foi inaugurado aos 30 minutos do segundo tempo, quando Dumfries partiu em velocidade para receber lançamento, e venceu o duelo com o goleiro Rui Patrício. O segundo gol saiu pouco antes do intervalo, aos 40 minutos, em uma bola colocada no ângulo por Brozovic. A vitória foi praticamente confirmada por Lautaro Martínez, que fez de cabeça aos sete minutos do segundo tempo, diante de uma batida a Roma. Miktarian chegou a diminuir, tarde demais, aos 41. Mais cedo, outras duas partidas movimentaram o campeonato italiano. Em Veneza, a oitava colocada Atalanta, dona de 54 pontos, venceu a lanterna venezia por 3 a 1. Já em Turim, o torino, 11º colocado, bateu o Espesia, ocupante do 15º lugar, por 2 a 1.